Música Resolvi criar um bugio com a macaquinha na costa da cela Vem da ação que deu, aqui que vem Sexta-feira eu pego um topo e já saio que nem louco com coceira na guaiaca Me bola por roxirinho, porém cria o meu bugio com a menina das vacacas Cansado de passar vaca, chuva forte, não me ataca, não me empaca o tempo frio Quando a saudade me agarca, me custa a saída, casca no caderno, meu povo eril Delegata, deleganha, já chega de bom companhia, ando com nojo de vaca Pois quando colo uma xanga, eu só quero uma camanga com a tchanga nas vacaca Delegata, deleganha, já chega de bom companhia, ando com nojo de vaca Pois quando colo uma xanga, eu só quero uma camanga com a tchanga nas vacaca Macaquinha Música Não sou lindo de carteta, mas vivo dando campeta no destino que me enrosca Se ser só é minha sina, sempre ganho machina onde o xixo desemboca É, se sendo canteiro, me deveram no poveiro por causa de pambé folê Mas amar essas mulheres se dá tudo o que elas querem, ela puxa não é mole Delegata, deleganha, já chega de bom companhia, ando com nojo de vaca Pois quando colo uma xanga, eu só quero uma camanga com a tchanga nas vacaca Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão E aprende de ser criança, a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu o luxo, mas viveu folgado em fim E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim Como é que é? Churrasco, gozinhará, bandeta, o canto e mulher É isso que o velho gosta, é isso que o velho diz Churrasco, gozinhará, bandeta, o canto e mulher É isso que o velho gosta, é isso que o velho diz E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha cordona, a cantar sem sair do dom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar Do que meu velho gostou Churrasco, mocha e marra, bandeiro, trato e mulher É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, mocha e marra, bandeiro, trato e mulher É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Assim mata o velho Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje tenho uma gaúcha para me fazer apago E quando vier um dia cinto para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar O meu pai vou dizer Como é que é? Vem, só pra você Churrasco, mocha e marra, bandeiro, trato e mulher É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, mocha e marra, bandeiro, trato e mulher É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Beleza! Beleza! Obrigado, mocha! Obrigado!